Oi gente, tudo bem com vocês? E olha quem resolveu aparecer depois de quase dois meses longe do canal ou mais de dois meses, finalmente resolvi aparecer. Gente, vocês estavam com saudade de mim? Tava porque eu tava morrendo de saudade de vocês de gravar e nesse tempo que eu fiquei sumidinha eu recebi várias, várias mensagens de vocês pedindo pra eu voltar, perguntando quando eu voltar e cá estou eu de volta e tô muito feliz. Vocês sabem que eu fiquei um pouco sumida porque eu tava estudando pra concurso, tava também na correria de fim de ano com a escola, né com portfólio, relatório, fechando diário, então tava bem corrido mesmo mas depois eu conto pra vocês um pouquinho sobre o concurso e tudo mas finalmente voltei. Hoje é dia 19 de dezembro, uma segunda-feira e eu comecei a gravar esse vlog porque sexta-feira agora eu viajo e é claro que eu vou gravar muitos vlogs, muitos diários de viagens pra vocês mas principalmente pra mim, né, que vocês sabem que eu gosto de guardar de recordação mas pra não aparecer assim logo direto em outra cidade, então eu resolvi gravar essa semana que é a última semaninha de trabalho, eu trabalho até quarta então vou gravar um pouquinho da nossa pré-viagem agora já são umas duas e meia, já trabalhei hoje a gente saiu, almoçamos na minha sogra, de lá a gente foi resolver um monte de coisa na rua nem repare as espinhas, né, porque a maquiagem já saiu tudo e a gente foi no shopping também, fui comprar um cartão de memória pelo celular que eu tava precisando pra gravar vlog, resolver outras coisinhas e agora eu vou organizar a casa pra dar uma baguncinha, né, do fim de semana e colocar a roupa pra lavar então esse vai ser um vlog mais pré-viagem, mostrando a arrumação, a organização pra viagem então bora comigo? Música deixei as roupas batendo lá, enquanto isso tô fazendo um lanchinho aqui, comendo uma bolacha integral e assistindo o vídeo do Vivendo Mundar Fora e o que que a gente faz quando as roupas não cabem no varal? já coloquei tudo ali em cima no varal de cima, falta só suspender nesse varal de baixo e ainda sobrou isso tudo aqui que eu vou ter que colocar na cadeira e tal não sei o que que eu faço, gente, porque muita roupa, né, pra viajar decidi lavar bastante roupa o cara tava ali lavando os sapatos dele, colocou seca lá em cima agora eu vou ver onde eu coloco essas roupas aproveitei também pra lavar essas pecinhas aqui, gente isso aqui é do calendário lá da minha salinha da educação infantil ano que vem eu vou ficar no G3, na salinha do Lilás e aí eu trouxe as pecinhas do calendário então tem do 1 ao 30, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo então tava lavando, deixou tudo branquinho pro ano que vem já e o jeito foi estender, ó, por toda a casa tem roupa aqui, tem roupa ali, foi o jeito gente, essa semana tá bem corridinha mas por hoje era só isso mesmo coloquei as roupas pra lavar, amanhã é passar e aí eu vou mostrando toda semana pra vocês agora eu vou sentar com o Ricardo um pouco pra cansar, porque tô cansada tá, vamos de assistir um filme que chama Um Momento Pode Mudar Tudo mas foi bem mais ou menos não sei se é porque a gente tá assistindo muito filme triste esses dias e eu acho ele triste é, conta a história de uma mulher que tem ela aquela doença degenerativa então é bem triste ai, eu não mostrei minha árvore de Natal gente, acabou que esse ano eu nem filmei pra vocês montando mas a nossa decoração esse ano é azul e prato ano passado foi mais tradicional vermelho e dourado e esse ano azul e prato, eu amei só falta ligar os pisca-pisca e é isso, gente amanhã eu volto pra falar com vocês beijos, até amanhã gente, eu já tava despedindo mas olha quem tá aqui quem tá com saudade dessa criatura? eu você tá com saudade, amor, também? ó, o que você tá aprontando? conta isso aqui é uma ambrosia é, a gente, no caso, a gente acha que tem esse nome, né? como que é a receita, amor? vai ovo farinha farinha é... isso aqui é açúcar isso é açúcar? é ah, é, gente isso não é uma farinha, não isso é um açúcar, na verdade é um açúcar fit e queijinhos é, gente parece que não dá certo mas ficou muito bom é receita de quem? da sua mãe ou do seu pai? é, da minha mãe e depois eu mostro pra vocês é tipo um doce, né? é assim hum, vai ficar bom, gente enquanto isso olha o que eu tô arrumando ali enquanto isso eu tô preparando que a gente vai jogar um nu é, gente eu tô com gostinho de férias as férias estão chegando bom dia, gente hoje é terça-feira eu tô de módulo mas graças a Deus não tem mais nada de escola pra fazer então aproveitei pra ajeitar a casa trocar roupa de cama que hoje é dia coloquei as roupas de cama pra lavar e hoje eu vou começar a lavar meus sapatos que eu quero levar pra viagem sempre, gente eu levo muitos sapatos mas dessa vez eu resolvi que não vou levar tipo uma rosteirinha um chinelo, um tênis e duas sapatelhas sendo que uma já vai no meu pé então acho que vai ser o suficiente e eu vou lavar e ver se seca até sexta, né? porque o apertamento tem esse problema então bora lá aqui estão os sapatos que eu lavei esse aqui provavelmente eu vou com ele no pé o salto que eu esqueci que esse é um salto básico grosso e baixo que dá pra tudo o chinelo essa outra sapatilha e a rosteirinha que é nova então nem precisa lavar e agora eu vou começar o almoço vou picar essas batatas aqui vou fazer um purêzinho o Ricardo vai fazer nossa carne arroz feijão bem básico que depois do almoço a gente tem que sair almoço pronto arroz feijão purê de batata e franguinho gente adivinha quem deitou pra dormir 10 minutinhos e apagou sim deitei depois do almoço gente apaguei fui acordar agora quase 3 horas da tarde nossa mas foi tão bom mas foi tão bom gente que eu tava precisando apesar que eu sou daquelas que depois eu acordo pior do que eu tava né mais com mais sono ainda mas tá bom agora acabou que o sol o Ricardo saiu nem sei com ele porque né fiquei dormindo e eu vou aproveitar pra passar a roupa então já vou colocar tudo ali pra deixar tudo passadinho pra viagem enquanto ele vai resolver nossas coisas e esse tanto de roupa que eu tenho pra passar hoje vocês sabem que eu gosto né que eu aproveito pra ver vídeo mas hoje gente sério tem muita, muita roupa não é que eu deixei acumular não toda semana eu passo é porque tinha algumas que eu resolvi levar pra viagem e aí foi a mais pra lavar mas bora bora porque ó já são 3 a tarde e finalmente terminei finalizei a passada de roupa gente já aproveitei também pra separar as roupas que eu vou levar pra viagem aí eu fiz alguns montinhos aqui tem roupa de sair à noite aqui roupa de sair de dia mas pra ficar em casa também pro dia a dia pijama calça e shorts e dessa vez eu e o Ricardo a gente quer levar só uma mala então é torcer pra dar certo mas hoje eu ainda não vou colocar na mala não porque ainda tá cedo vou deixar pra fazer a esquenta e aí eu mostro pra vocês e explico como que eu vou arrumar agora eu vou tomar um banho e acho que é isso por hoje qualquer coisa se tiver mais alguma coisa eu volto gente tô aqui com o Ricardo dá um oizinho amor oi e ele tá cortando papel a vida dele é cortar papel e jogar naquele lixo ele ama fazer isso que eu picotando papel eu fico horas fazendo isso é a terapia dele a minha é estourar bolinha de sabão não bolinha de sabão não como fala plástico bolha e a dele é cortar papel e eu falei que eu não ia colocar as roupas na mala mas eu acabei colocando só pra ver se vai caber e vai sim porque aquela parte ali ainda é grande então dá pra fechar aí vai sobrar um espacinho pro Ricardo pôr a dele espacinho metade e metade só que ainda tem os sapatos secador prancha e algumas necessaires então quinta-feira o dia que eu vou finalizar a mala eu mostro pra vocês bom dia pra quem já entrou de férias gente finalmente tô de férias ai nem acredito apesar que esse ano passou muito rápido né voou a gente já tá no natal mas tava precisando tava bem cansada já e agora temos esse restinho de dezembro e janeiro todo pra curtir férias passear viajar mas descansar também hoje é quarta acabei de chegar do trabalho e hoje é dia de cuidar de mim já cuidei da roupa né lavei e passei e hoje é dia de cuidar de mim então hoje ó vou dar uma hidratação né os cabelos já lavar secar deixar ele arrumado pra viagem de sexta e também porque amanhã tem confraternização na escola fazer as unhas depilar hoje é dia de fazer de tudo um pouco então vocês vão acompanhando comigo cabelo arrumado agora partiu fazer as unhas chegando em casa unhas prontas pro natal ó fiz uma misturinha que é 40 graus e se eu não me engano com o que chama pimenta uma coisa assim fiz o pé também e é isso agora espero o Ricardo tirar o trabalho acho que a gente vai sair hoje com os irmãos dele já a gente não vai passar o natal aqui com a família dele né a gente vai dar uma saitinha hoje e eu vou levar vocês comigo gente tô aqui me maquiando pra sair e só queria falar pra vocês eu comprei essa base aqui da Ruby Rose tá super famosa e gente essa base ela é muito muito boa sério eu paguei nela 25 reais mas eu sei que vocês acham de 8, 9 reais é porque aqui na minha cidade realmente eu não achei e no site por mais que lá seja 10 reais o frete não compensa e 25 é a base mais barata de todas que eu já comprei hoje então por mais que esteja cara pra essa base mesmo assim eu ainda acho que tem valido a pena eu acho ela bem parecida com a da Mary Kay porque eu tava usando a da Tracta e ela tem uma cobertura muito pesada e essa não então fica a dica dessa base estamos prontas já tá pronto amor? prontinho então bora a gente vai passar pra pegar a mão dele e vamos dar uma seidinha bom dia gente hoje é quinta-feira eu já tô aqui de manhã arrumada ó meio que pronta já de vestidinho tô pronta pra ir pra confraternização lá da minha escola na verdade não vai ser lá vai ser em outro lugar então acho que vai ser bem bacana vai ser um almoço e já tô pronta aqui né bora eu já ainda tenho que voltar e finalizar a mala porque hoje é o último dia desse vlog e depois começam os dias de viagem então vamos? e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hoje tudo maravilhoso, a hora que eu cheguei da festa E aí o que acontece? O marido pisa no meu pé Ai gente, estragou tudo de novo E agora com o que hora que eu vou lá arrumar? Não, não vou voltar lá não Pior que tá um estrago, gente, no meu dedão do pé Tem que comprar um esmalte e dar um jeito amanhã Então agora eu tô aqui e vou mostrar um pouquinho da mala Ó, a mala por enquanto tá assim Já tá bem cheia Eu não sei se vai fechar Desse lado aqui tem minhas roupas Desse as roupas do Ricardo Aí eu coloquei os sapatos assim nos cantinhos Mas não coube tudo, ficou meu tênis O tênis dele e o chinelo dele Que ele vai levar numa mochila separada Porque não tá cabendo mais aqui Toalha, né, que sempre é bom levar E aqui eu tô levando secador, prancha, essa bolsinha E ainda tem aquelas necessaires Essa aqui eu vou colocar equipamentos Tipo GoPro, essas coisas mais eletrônico, carregador Isso aqui eu acho que vai com a gente Essa aqui vai ser de remédio Porque tem que levar uns remedinhos Essa aqui é de maquiagem Essa é pras minhas bijus E essa é pra produto de higiene Shampoo, condicionador, desodorante, escova de dente Essas coisas Então agora eu vou começar a guardar E colocar lá na mala Oi gente, finalmente Mala quase pronta Agora é só fechar Mas esperar amanhã, né Porque se tiver que acrescentar alguma coisa Eu nem mostrei pra vocês Porque foi bem corrido mesmo Agora eu vou tomar um banho Tirar essa maquiagem Descansar Começar a editar esse vlog Porque eu quero postar amanhã No dia que a gente estiver viajando Ah, e ainda não contei pra onde eu tô indo, né Mas se vocês querem saber Se inscrevam aqui no canal Pra vocês acompanharem todos os dias de viagem Pra não perder nenhum E também me siga lá no Instagram Que é a Amanda Tosta Com dois ases no final Vou deixar o link aqui Porque eu vou postar muitas fotinhas da viagem E também fazer Insta Stories Que eu tô fazendo bastante E é isso, gente Eu não sei quando vão começar a entrar Os dias de viagem Porque eu não sei Como que vai ser a internet Lá onde eu estiver E nem sei quantos dias que eu vou ficar Porque eu tô indo Pra passar o Natal Com a minha família E eu posso ficar Tipo, três dias Até onze dias Porque de lá talvez a gente vai pra outra cidade E depois pra outra cidade Então ainda Não tá nada certo Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Beijos Tchau E até o próximo vídeo Ah, gente Eu não posso me esquecer Já quero desejar a todos vocês Um feliz Natal E um próspero ano novo Que vocês conquistem Todos, todos os seus sonhos Tá bom? Agora eu vou Beijos Tchau